O primeiro-ministro do Paquistão, o Suf Raza Gilani, foi considerado culpado nesta quinta-feira de desacato à justiça. O premier é acusado de não cooperar na investigação de um caso de corrupção contra o presidente do país, Asif Ali Zardari. Gilani teria se recusado nos últimos dois anos a solicitar à Suíça a reabertura de um processo contra Zardari por lavagem de dinheiro público nos anos 90. O chefe de governo, que poderia ter recebido uma sentença de prisão de seis meses, foi liberado por decisão do Tribunal Supremo. Ele deixou a corte sorridente e foi aplaudido por ministros e simpatizantes. Após o anúncio da justiça, o líder da oposição paquistanesa Nawaz Sharif pediu a renúncia imediata do primeiro-ministro.